Eu pedi para a produção aqui do programa separar algumas campanhas que o Washington fez para o SBT. Muito dessa identidade divertida do SBT parte da criatividade do Washington Alimento, que criou o mote, né, SBT, o líder da vice-liderança. E é engraçado, porque até hoje a meta do SBT é ser o líder da vice-liderança. Isso tudo foi condensado dentro de toda essa identidade criada pelo Washington Oliveto. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Para combater a novela de maior audiência da Globo, o SBT traz as novelas de maior audiência do Globo. E aí entrava as novelas mexicanas, que eram as novelas que no Globo TRS tinha maior índice de audiência. Tem mais aí? Cadê? Olha essa daqui. Éramos seis, se você assistir a novela já seremos sete. Demais. Isso tudo ia muito contrário às propagandas da Globo. As propagandas da Globo eram bem mais elitizadas, bem mais, nós somos a Globo, bem mais, se levava muito mais a sério. E o SBT aí permitia que um publicitário genial como o Washington Oliveto fizesse esse tipo de brincadeira com a própria emissora. Tem mais aí? Há dois anos, nem o Itamar acreditava que um dia ele ia deixar de serviço. É isso que nos consola. Tem mais uma? Cadê? A concorrência é só não ri porque a praça é nossa. Essa é genial. Tem mais? Bugu, Dada, audiência. Tem mais? Rambo, o primeiro passa o segundo E o segundo passa o primeiro Porque nessa época o Rambo 2 passava na Globo E o Rambo 1 passava no SBT A última aí pra gente Programa Silvio Liberato Com a participação especial de Gugu Santos Essa foi na época que o programa do Gugu Era dentro do programa Silvio Santos E ficava uma mistura Começava o domingo Era Silvio Santos, Gugu, Silvio Santos E isso fez história na TV brasileira Então mais uma vez aqui Lembrando todo mundo mais uma vez Eu como comediante Me inspirei muito no Aritoledo Cresci assistindo o Aritoledo Tenho a honra de ter um dos smoking Que o Aritoledo usou tantos anos Que eu assistia ele contando piada na show de calouros E como publicitário também Qualquer um que estudou publicidade Se inspira muito no Aritoledo Então dois ícones aí pro Brasil E pra mim em particular Partilham E fica aqui o registro do De Noite Dessas pessoas que fizeram história Matetoledo E aí E aí